A Cachoeira Ela vai passar por dentro da rua Ai que lindo, ele é muito gostoso de ver esse livro Tá arraso eu acho Que chique Nossa, viu? Tá arraso Que coisa de amor bonita Que lindo Já bebi o ar Que coisa lindo Eita filho E aí Fico? Agarça ou vai? E aí Olha, vem um rebote aí atrás É Eu acho que ele anda Ih, morreu o motor, tem que empurrar, hein? Vai ter que empurrar, e agora? É, só tem que ir, a volta é pra pé agora É pra pé? Pessoal, é o seguinte, você vai descer agora Se alguém quiser ficar, pode ficar sentado Só que a gente vai dar uma caminhada lá pra cima Vai conversar com ele Hum, vamos lá